Fala aí galera do YouTube, aqui quem fala é o DG, ah, finalmente né, que eu tenho uma justificativa pra essa minha falta no canal, falta de atividade no canal, foi que meu computador deu problema, tá, ele acho que ficou um mês, tá, no último vídeo meu que eu postei foi de Dark Souls apoio, eu não postei no meu computador, tá, não foi direto do meu computador, e o computador deu problemas aqui, e deu problema na minha placa de vídeo, na minhas duas memórias RAM, e na minha placa mãe, e na fonte, então foi estrondoso o problema que deu, que aí só agora eu tô podendo mexer, eu fiquei um mês sem mexer, Entrado pra vocês agora, One Piece Kaiso Kumusou 2, tá, eu vou estar jogando uma partida online, depois eu posso explicar qualquer coisinhas aí, mas isso é pra depois de outros vídeos, isso agora tem que ser um vídeoinho bem básico, assim rápido, Eu ainda tenho mais 3 jogos que eu comprei durante esse tempo de inatividade, eu comprei 3 jogos Playstation 3, ah, os que já estão no canal são Demon's Souls, é, é, The Last of Us, agora vai estar o, é, o, qual é o nome disso aí mesmo? Ah tá, o Kaiso Kumusou, Eu ainda tenho que postar mais, de outros, de outros, de outros, de outros 4 jogos, certo, 3 foi eu que comprei, né, foi eu que comprei não, eu comprei recentemente, na verdade eu comprei ontem, Eu já tô jogando eles, e um, foi o que veio junto com o videogame que eu comprei, Playstation 3 que eu comprei, só que eu não tinha postado ainda, então é isso, eu vou estar jogando online aqui, de boa, de boa, de paz e amor, Ahn, pra vocês verem o que eu demorei, tá, eu comecei, eu tô quase platilando o jogo, beleza, eu tô quase platilando o jogo, porque falta 2 conquistas só, vai, vai tá aparecendo aí no vídeo, tá, esse vídeo vai ser comentado, mas não vai ser sincronizado, porque, eu tô, eu tô, tenho, é, eu tô um pouco ocupado, então, Não, não vai ser tão sincronizado assim, então, eu tenho que falar umas coisas mais livres, só que pra eu ganhar o último troféu, que é o Rise to Top, é, eu tenho que, primeiro, adquirir todas as, 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 as moedas secretas, e a última, que é, É, completar 5 estágios com 20 personagens diferentes, isso é, é susa, eu só não fiz por preguiça, e a minha primeira conquista, vocês vão estar vendo aí, tá, que eu vou, que vai estar aparecendo aqui, a minha primeira conquista, foi conquistada dia 11 do 9, dia 11 do 9, às 3 e 11 da tarde, 11 do 9, hein, eu concluí a minha primeira, então, acho que é isso aí, Eu, eu, eu parei aqui, porque vocês não estão vendo aqui, mas, é por causa que está aparecendo, a minha está aparecendo, que não, não carregou, a as, mas está carregando, então, beleza, vou colocar, vou colocar online aqui, ok, então, vamos lá, vou estar, vou estar, indo aqui, vamos jogar online, enquanto isso, eu vou estar comentando, então, falando algumas coisas, então, vamos lá, é, é, é o seguinte, Eu quero conversar algumas coisas com vocês, e, primeira coisa, é o que, é sobre como, é, ganhar experiência rápido, como chegar no nível máximo rápido, lembrando, até um certo ponto, o jogo chega até o nível 100, até o nível 50, e depois você pode alcançar o nível 100, ok, mas para você alcançar o nível 100, você tem que primeiro zerar o jogo, zero, zero o jogo, zero o jogo, de boa, nível normal, fácil, tanto faz, Zero o jogo, zero o jogo, chegou no último episódio, tal, então, é, se você terminou o jogo, depois você recomeça o jogo de novo, volta tudo de novo, volta até o episódio, até o capítulo 4.2, 4.2, eu acho que é esse que é do, da marinha lá, que tem o, o, barba branca, E nisso daí, assim que você terminar o jogo e tal, isso aí eu tô explicando, junto com, como liberar o, barba branca e o, lol, trafalgar, lol, quando você voltar, tá, no 4.2, você vai poder, ter a opção de salvar, oh meu Deus, ah, apertei errado, é porque o último jogo que eu tava jogando aqui, eu confundi, tá, Você vai ter, você, você, você tem que salvar o, barba branca e não derrotar ele, é isso, é isso que eu vou falar pra não dar tanto spoiler. Eu vou tá começando a enfrentar os caras, os negros aqui, vocês vão acompanhando, ahn, então, resumindo, tá, pra vocês entenderem bem mais rápido aqui, o único, o jeito mais fácil, é, estranho, mas é mais fácil, de ganhar experiência, é você ir no modo hard, que é o, não, no modo super hard, que é o modo, é, é sussa, não é tão, Né, só porque tá escrito hard, que é tão difícil, pode ser pro, é, pra pessoas que tão nível 50, né, vai ser um pouquinho difícil, é, pode levar a morte e tal, mas, eu, por exemplo, eu, eu, eu posso, se eu não me engano, eu possuo 6 personagens de nível 100, então, pra mim, é de boa, pra eu par e tal, não, pra mim, tá de boa. E o online também é muito bom, o online no modo super hard, que é o que eu tô, que eu vou gravar, o que eu vou gravar hoje é no modo super hard, uma partida, que é bem rápido, é, coisa assim, ainda tem mais jogos pra eu postar, beleza? Ainda tem mais quatro jogos, eu citei antes, antes daqui, pra eu tá postando, eu tenho que falar bem rápido, assim, porque a partida não vai demorar tanto, eu acredito, né? Beleza, vamos continuar, eu não gosto muito de fazer um vídeo sem sincronização, mas é porque hoje eu estou sem tempo, então eu só vou juntar o, o áudio e tal, bro? Aí, dá, dá de boa, mas daí, os outros vídeos é de boa, é porque eu tô com, eu tô, eu tô um pouco sem tempo, esse, desse tempo pra cá, essa semana pra cá, então, tem que postar, e também, pode parecer estranho, eu vou falar, porque não tem problema nenhum, eu vou falar isso, mas já que ninguém vê meus vídeos, então eu posso, eu posso ser livre, poder de escolha, de que hora eu vou postar, então. Beleza. 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 A outra coisa que eu vou falar pra vocês é sobre vocês liberarem as, as, ai, tá, então vamos, ah, para vocês liberarem as moedas raras, né, as secretas, na verdade, vocês liberarem as secretas, no hard, no superhard, tem um esqueminha, você não pode levar dano. E tem que matar pelo menos 1200 inimigos Derrotar na verdade né Eu não sei se eles matam Mas você tem que derrotar 1200 inimigos Em 12 minutos Isso é pra em geral Vou dar falando em geral pra ficar mais fácil 1200 inimigos Chaos na verdade Vou falar isso 1200 com o tempo de Máximo de 12 minutos E sem sofrer dano Só um toquinho só Já tá bom Se você sofrer mais aí já era pra você Partidas normalmente pra mim demoram Então nos dias uns Uns 10, 15 minutos Então não tem tanta Dificuldade assim Ainda mais online, dependendo do cara Teve um tempinho aqui Que o cara me chamou Acho que agora Ele até pediu amizade pra mim O cara me chamou E Um convite né cara Eu aceitei Tava no super rádio Eu fui com o Kuma Pra quem assistiu o anime E leu o mangá Ele sabe quem que é E é muito bom Então eu fui com o Kuma De boa Rapidaço E aí depois Quando eu virei Dois minutos depois de começar Eu virei E o cara tinha morrido Aí eu Caraca mano Pra que que você pede então pra ir Se você não vai aguentar pressão Foi isso que eu pensei né velho Beleza Mas aí Vamos pro pequeno e tal É Sussle Forever E Ainda tem mais jogos Isso eu não posso deixar de falar nunca Eu realmente tenho jogos pra mostrar Olha Possivelmente Eu ainda vou tá Não Eu vou tá postando mais tutoriais Tá No 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 DG Ok Só pra vocês saberem Pra quem gosta e tal É Só meio fácil Ó A luta é o seguinte Tá Tá explicando que é rapidinho Por que Ô meu A luta é o seguinte Objetivo No modo online Eu vou te dar uma moral Tá gente Tipo dar uma moral Pelo menos comigo Sempre quando eu ia no modo online Era sempre pra enfrentar o marco Dos piratas de barba branca Sempre Se vocês forem enfrentar a gente No modo online Se você só quer É só pra ganhar experiência Vai Faz tudo direto Faz tudo direto Vai Mata os Os que estão pedindo Depois você mata o principal Não fica matando inimigo Tá Porque senão Vai bater no C Você ganha dano E aí já era Galera Era isso que eu ia mostrar Uma coisa rápida Né Uma coisa Sussa Ó de boa Mas era isso mesmo Que eu ia mostrar Obrigado pra quem assistiu o vídeo É Isso Não tem muita coisa pra falar agora Agora não Porque hoje eu tô Muito cansado Então Eu tô Eu tô Um pouco Meio lento E lerdo Hoje Mas é isso aí Eu consegui chegar no nível 95 Aqui agora Que eu tô vendo Aqui né Pode ser que O áudio Seja tão sincronizado Assim como eu gostaria E eu tô No rank 8 Warlords Tá São os 8 Reis do mar É Donos do mar Não Reis do mar Qualquer coisa É isso aí galera Valeu Até mais Até o próximo vídeo Fui Cadê o controle Achei